Oi gente então mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu quero falar é do creme da escala de abacate esse aqui gente ele é o antigo tá é ele é um creme de hidratação dá uma olhada aqui ele é bem líquido bem ele é bem bem líquido mesmo gente é bem cremoso né mas aquele cremoso mais puxado por líquido gente então vamos falar dele ele é um creme o seguinte ele tem um cheiro bem agradável tá e o abacate ele tem propriedades que ele tem aminoácidos né que ajudam o fio a reter a hidratação né e o que mais que ele tem ele tem proteína idealizada do trigo ácido cítrico e depantenol tá que são substâncias boas para o fio tá a proteína idealizada do trigo e ela também vai ela vai ajudar a fazer uma reconstrução no seu filme uma leve reconstrução tá nada extraordinário só que gente ele tem silicone e petrolato que usado em excesso faz mal para o fio porque o silicone ele vai criar uma camada no seu fio que vai é e o petrolato também que vai evitar desse cabelo receber é uma hidratação melhor tá gente então é não que evita ele porque não tem nada de ruim nada de péssimo né no creme por conter silicone e petrolato só que usado em excesso faz mal ao cabelo tanto que já é já estão retirando dos cremes e colocando alternativos né é produtos alternativos aos petrolatos aos sulfatos que são de shampoo e silicone né e gente é ele controla bem aquele cabelo armado ele dá uma boa controlada e ele também dá um brilho muito bom no cabelo pelo fato do silicone né o silicone o petrolato e o abacate com a proteína idealizada vai dar uma reconstrução ali vai dar um brilho só que os novos já é tem um abacate novo tá que se vocês acharem já optem pelo novo creio que é melhor eu não encontrei ainda não comprei tá gente tô falando desse daqui que vocês também vão achar só que se vocês acharem do outro eu recomendo o outro pelo fato de não ter os petrolatos e os silicones tá é eu gostei dele gente eu gostei eu tô tô com ele né tô com ele não eu fiz a hidratação com ele gente eu vou até pegar a luz aqui eu vou mais perto um pouco a gente eu é terminei de fazer hidratação não escovei não fiz nada tá simplesmente lavei o meu cabelo com o shampoo que não é nem shampoo da marca não é nem shampoo da escala lavei meu cabelo com shampoo coloquei é passei ele né como se passa um creme de hidratação você faz a mecha por mecha e até esquentar coloquei a toca laminada deixei 15 minutos enxaguei tirei todo o excesso e deixei secar natural a única coisa que eu fiz foi pentear para trás para o cabelo ficar liso esticado que a hora que ele secar ele secar no formato mas não sei secador não usei nada e ele ficou assim gostei muito do resultado só que aí gente é ele tá escrito que ele age em três minutos tá ele age em três minutos sim ele age só que ele não vai te dar o mesmo efeito como se ele ficasse 15 vocês podem usar três minutos é sem toca que ele vai te dar uma hidratação razoável três minutos com toca uma é hidratação moderada 15 minutos com toca gente ideal tá não precisa passar disso valeu galera galera né eu sempre erro gente se vocês acharem ele tem um custo-benefício bom tá porque ele é na faixa de seis reais compensa compensa só que o novo essa a escala é uma linha bem acessível legal né então o novo vai estar nessa faixa tá esse aqui eu paguei 5,99 ele já tá acabando porque eu usei bastante tá só que o outro vai estar essa mesma faixa então se vocês acharem o outro peguem outro tá que eu eu creio que vai ser melhor pelo fato de não ter petrolatos e não ter os silicones não tem se não tem que quer dizer que foi substituído por algum produto melhor né então essa é a lógica sempre melhor melhor e creio que a escala também tá seguindo isso valeu galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se se inscreve ativo balango dango o balango dango curte o vídeo compartilhe para vocês ajudar eu a crescer porque se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje eu não estaria nem mais gravando vídeo porque teve uma época que eu desanimei porque eu queria monetizar meu canal não conseguia e graças a Deus e graças a você aí eu consegui eu consegui então eu peço que continue me ajudando gente obrigado e até o próximo vídeo na graça de Deus tchau tchau